O repórter primóve Adílio Rato Júnior na rua Dona Cassina número 666 no bairro Olaria mostrando para vocês em mais um vazamento aqui na rua Dona Cassina um vazamento de grande porte como eu estou mostrando para vocês em imagens bastante água indo fora no ano passado um pouquinho antes da virada do ano neste mesmo local onde eu mostro para vocês aqui teve um vazamento na virada do ano o pessoal veio aqui arrumou deixou tudo certinho mas agora o vazamento é mais ou menos uns 5 metros depois deste local mostrando aqui que é um vazamento de grande porte começou na madrugada provavelmente está rompido este ramal e nós gentilmente estamos fazendo estas imagens para mandarem para o pessoal da Corsã pessoal da Corsã aqui de Camacô para que possa vir aqui e fazer é este esta arrumação deste local né para poder fazer aí estes trabalhos de abertura né dessa rua com a LM construções e também logo depois fazer aí a manutenção deste cano pois tem muita água indo fora ainda tá saindo água suja né por causa da terra da areia que sai sempre deste local e é claro né a água que corre tá correndo bastante aí ela totalmente indo para o ralo ou seja água boa água pura que acaba saindo dos canos e vindo se encontrar ao esgoto aqui na esquina da 3 de outubro a rua dona cassina número 666 quase esquina com a 3 de outubro está indo aqui ó água fora né pedimos então pessoal da Corsã que se pudesse fazer presente aqui junto com a sua terceirizada a rua dona cassina número 666 no bairro olaria aqui em camacuã é o repórter primove adílio rato júnior para o clique camacuã e aí e aí